Música Muito já se falou sobre a vida de Maísa, uma das melhores cantoras que o Brasil conheceu. Elogios, mentiras, de tudo se falou. Mas, na verdade, quem foi Maísa? Maísa Figueira Monjardim nasce em 6 de junho de 1936, no Rio de Janeiro, e logo depois transfere-se com sua família para São Paulo. Minha infância foi muito gostosa. Eu jogava futebol na rua, vivia cantando, por exemplo, em cima de uma mangueira que tinha na perto de casa. Cedo, Maísa revela qualidades artísticas, participando das festas de colégio, cantando e declamando seus próprios trabalhos. Aos 12 anos, Maísa compõe sua primeira canção, Negro, Malandro de Morro, gravada somente alguns anos depois. Do relacionamento entre a família de André Matarazzo e os Monjardim, surge o namoro de André e Maísa, então com 16 anos. Devido à diferença de idade entre os dois, os pais de Maísa interferem e a levam para Vitória, onde ela escreve sua primeira música para André. Adeus. Adeus. Palavra tão corriqueira, que existe a semana inteira, alguém que se conhece. Adeus. 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 Logo mais. Adeus. Maísa volta para São Paulo, em 1954, e fica noiva de André. Vem, vem ver comigo agora, você que tão triste chora, o lado bonito da vida, um sol brilhante cheio de... Quatro meses depois, em 25 de janeiro de 1955, realiza-se um dos casamentos mais comentados da época. Vem, vem ver comigo agora, você que tão triste chora, este mundo que agora é meu, e que pode ser seu. Tudo é tão diferente, não existe a saudade na gente, o passado a gente esqueceu. Os primeiros meses de casados transcorrem num agradável clima familiar. Nessa época, nomes importantes da música brasileira frequentam a casa dos pais de Maísa. Numa dessas reuniões, várias pessoas ouvem Maísa cantar. E entre os presentes, estava Roberto Corte Real, que a convida para gravar um LP. Comecei a cantar numa festa numa casa do meu pai, quando eu estava esperando meu filho, Jaime. Eu já estava cansado, portanto. E tocando um violão, estava o Roberto Corte Real e o Zé Carioca. Uma nova gravadora surge juntamente com a cantora. Maísa e RGE iniciam uma movimentada vida artística. Ela impõe uma condição. A renda dos seus discos seria revertida para a causa do Hospital do Câncer. A renda dos seus discos seria revertida para a causa do Hospital do Corte Real. Música E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Dia de luz, festa de sol, um barquinho de vida, no maciado do mar Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar, que divisa sem parar Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar E o sol, beijo, barco e luz, diação azul Maísa torna-se um dos maiores nomes da nossa música Seu próximo passo seria conquistar outros países E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar melhores de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir O que eu posso dizer para você, Bonita O que mundo magico capturou você O que eu posso dizer para você, Bonita Eu não vou ir, não vou ir Não esqueça de tudo, se esqueça de tudo Você se esqueça de tudo, não esqueça de tudo Não esqueça de tudo mais esqueça de tudo Em 1966, Maísa vem rapidamente ao Brasil para participar do primeiro festival internacional da canção popular. Hoje é dia das rosas, que sejam formosas, amor esse lindo, num lindo jardim, porque em canto da flor, vem do encanto da flor. Mais tarde, em 1968, Maísa volta definitivamente ao Brasil, a convite de Flávio Cavalcante. Maísa inicia aqui uma nova fase em sua carreira. Seu olhar na minha vida, essa tua calma companhia, agora te queira tanto, sabe? Me deixa só, errada, complicada. Não posso essa tua paz. De nada me adianta a tua voz e me cansa o teu eterno perdão. Agora eu queira tanto teu peito, amigo, meu amigo. Ninguém pode calar dentro em mim Essa chama que não vai passar É mais forte que eu E não quero dela me afastar Eu não posso explicar quando foi E nem quando ela veio Mas só digo o que penso Só faço o que gosto E aquilo que creio E se alguém não quiser entender E falar Pois que fale Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe E se alguém interessa saber Sou bem feliz assim Muito mais do que quem já falou Ou vai falar de mim Restam discos, quadros, esculturas, palavras Restam as fotos E uma história truncada Que poderia ter sido feliz Mas que foi, sobretudo Dramaticamente humana Em sua confluência de amor E de arte Carlos Drummond de Andrade Com intensa emoção Li os originais de Maísa Poema a poema Verso a verso Agora eu a conheço realmente Sinto-me seu amigo fraterno Muito além da grande admiração Que de longe sempre dediquei A compositora e a cantora As gravações guardaram a magia de sua voz Feita de solidão e intimidade De busca, encontro e desencontro De esperança e desespero Voz tantas vezes patética Podemos ouvir-a sempre que dela Necessitamos como bálsamo Para os corações cansados Nas horas de dúvida e desencanto Voz de mágoa e sonho Jorge Armado Música Voz de mágoa e sonho Dependuradas da corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho Feito-me seu celular Espera nos nossos fracos Florizmo A mostrar que nos morros Sempre tenha Nasceu no mar A porta do barraco era sem tris, e a porta do nosso dia, de alcançar as estrelas novos, Essa seria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem num mundo igual, A porta, porta, porta. A porta, porta, porta. A porta, porta, porta.